Olá, sou Mônica Ramos. Começa agora mais um programa Gente do Rio. Nosso tema hoje é o serviço de água e esgoto no Rio de Janeiro. Estão dizendo que a CEDAI virou outra empresa, é isso mesmo? E quando falta água, a gente reclama com quem? Teremos um verão com água limpa? Responderemos a estas e muitas outras perguntas que afligem o cidadão fluminense com gente do Rio em dose dupla. Temos dois entrevistados hoje. As águas vão rolar nesse verão? Estaremos livres das geosminas? E a despoluição da Baía de Guanabara? Finalmente vai sair? E as lagoas da Barra da Tijuca e Jacarepaguá? Estarão limpas? Quando? São tantas emoções e tantas perguntas, né? Por isso, no programa de hoje, conversaremos com o presidente da CEDAI, Leonardo Soares, e com o diretor de relações institucionais da Águas do Rio, Anselmo Leal. Para quem ainda não sabe, a Águas do Rio é empresa contratada pelo governo do Estado para tratar do esgoto e da distribuição de água em 27 cidades do Rio de Janeiro, inclusive as zonas norte, sul e central da capital. Muito bem-vindo, Leonardo Soares, presidente da CEDAI. Bem-vindo também, Anselmo Leal, diretor de relações institucionais da empresa Águas do Rio. Leonardo, você é ligado à tecnologia, à inovação e chegou na CEDAI com a missão de modernizar a companhia. Além da concessão, é claro, né? Quais foram os principais avanços nesse sentido desde a sua chegada? A missão do governador Claudio Castro para a gente, quando a gente foi para a CEDAI, era de adaptar a empresa à nova realidade em que a empresa hoje se encontra e ao longo, eu diria, do próximo ano ainda passará por mudanças, né? A gente deixa de ser uma empresa de pouco mais de 11 milhões de clientes, vai ser uma empresa com basicamente cinco clientes. A gente deixa de se concentrar no atendimento ao cliente final, ao usuário final, com o fornecimento de água, coleta de tratamento de esgoto, para passar a se concentrar sobre a maneira na captação e no tratamento de água. Isso vai permitir com que a gente se especialize cada vez mais e atinja níveis de excelência na captação e no tratamento. Além disso, a remodelagem, o novo plano de negócio da empresa, está direcionado para que a gente tenha novos negócios. E aí a gente encontra dentro da CEDAI quadros técnicos muito qualificados, mas muito focados em suas atividades fim. Que novos negócios são esses? Olha, agora, por exemplo, em fevereiro, a gente está inaugurando o nosso laboratório de inovação, que tem por objetivo desenvolver novas soluções e se adaptar ao novo mercado, que é o que vai vigiar daqui para frente. A gente também tem um laboratório de análises clínicas, que também tem potencial de prestar serviços para outros tantos clientes, assim até como propriamente para as novas concessionárias. A gente tem uma oficina de manutenção, reparo de hidrômetros também, que é muito qualificada. A gente agora está prestando serviço, por exemplo, como certificador do Inmetro para importadores de hidrômetros, já com placas de IoT. A gente tem alguma, enfim, a gente tem administração de patrimônio, a gente tem muito patrimônio, então estamos construindo um fundo para que a gente possa rentabilizar esse patrimônio. A gente está, de uma forma geral, redesenhando e redescobrindo, descobrindo novas fontes de receita e novas fontes de oportunidade para a empresa. Anselmo, vocês começaram a operar a distribuição de água, a colete e o tratamento do esgoto mês passado, né? Quais foram as principais dificuldades desse início? Olha, eu acho que desde o dia 1º de novembro a gente tem trilhado essa nossa jornada, início de jornada de 35 anos aqui com o povo fluminense. E a gente encontrou bastante coisa, né? Então, existe uma demanda de um atendimento mais humanizado, mais próximo, alguns eventos que eram reportados de falta de água, vazamentos, e isso tem sido o nosso dia a dia, desde que nós assumimos, para tentar sanar esse tipo de problema. Pois é, a Baixada Fluminense é uma região que tem um problema de falta d'água crônico, né? No Iguaçu, por exemplo, a população sempre diz que a água sai de lá, mas que não chega, não tem o abastecimento, né? Quando é que esse pesadelo vai virar coisa do passado? Para a parte da população, isso já é uma realidade de hoje. Pessoas que tinham um abastecimento intermitente hoje é constante. Agora, o que tem acontecido é um problema real de combate a perdas, combate ao desperdício, é o que vai fazer com que essa mancha de água vá chegando em novos lugares. Todos os dias, novas pessoas terão esse problema sanado. Isso, ao longo dos meses, isso vai ser cada vez menos recorrente. É isso que a gente está trabalhando. Leonardo, a CEDAI ficou com a captação e tratamento da água. E a concessionária com a distribuição da água, coleta e tratamento de esgoto. Por que essa divisão? Olha, com o advento do marco nacional do saneamento, algumas metas foram estabelecidas. Metas que dizem respeito à universalização dos serviços de saneamento, lá do Censo Falando. Essas metas apontam que até 2033, 90% da população tem que estar atendida com coleta e tratamento de esgoto e 99% da população tem que receber água tratada em suas residências. Que já é uma meta, né? 33, 2033, né? É uma meta, é uma meta, assim, ela é distante, a realidade nossa já deveria ser essa, evidentemente. Exato, né? Mas o fato é que a realidade não é. E para que se a gente chegue nesses números, que são números de padrão global de excelência absoluta, é necessário que haja investimentos. Esses investimentos, evidentemente, é notório, é fácil concluir que a CEDAI não teria a possibilidade de fazê-los, o Estado em recuperação fiscal não teria a oportunidade de fazê-los e o que a gente nota e o que eu sinto, e fico muito orgulhoso de participar desse processo, é que pela primeira vez adotou-se no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, a começar pelo Estado do Rio de Janeiro, melhor dizendo, mas adotou-se no país, de uma forma geral, uma sistemática de estabelecer a viabilidade de uma parceria público-privada que viabilize que esses investimentos sejam feitos. E é, não é com mágica, não é com pó de pirlim-pipim que a gente vai conseguir chegar nessas metas. E o Estado do Rio de Janeiro, sob o comando do governador Cláudio Castro, chega a essa parceria numa modelagem muito bem feita, muito bem trabalhada, muito tempestiva, e que teve, por isso mesmo, o sucesso que teve em função do leilão e viabiliza a partir de agora que esses investimentos sejam feitos, assim como o Anselmo acaba de citar e já estão sendo feitos. Você falou num novo mercado. Que novo mercado é esse? Para qual a CEDAI está se preparando? Olha, a CEDAI está se preparando para um novo mercado, não é um novo mercado, é um mercado de novas oportunidades. E quando a gente olha daqui para frente, a gente percebe uma mudança muito grande no mundo como um todo. Então, se a gente falar hoje na entrega de bens ou serviços desacompanhados de determinadas tecnologias, sejam elas da informação, sejam elas tecnologias sociais, sejam elas empregando melhorias e modernizações em processos, em procedimentos, a gente não vai chegar em lugar nenhum. O mundo se reinventou, empresas como a Kodak, gigantes e outras deixaram de existir. É necessário que a gente trilhe esse caminho de adaptação para que a gente se mantenha com excelência e aperfeiçoe cada vez mais as nossas práticas e permaneça em condições de entregar os serviços que efetivamente temos que entregar. Anselmo, quais são as principais reclamações, queixas dos consumidores que vocês têm recebido? Nesses primeiros 50 dias de operação, acho que a maior queixa tem sido falta de água, vazamento e troca de titularidade. Pessoas que querem trocar a titularidade do serviço lá na casa, os três principais que apareceram para a gente. E o que vocês estão fazendo para atender, para sanar esses... Acho que o primeiro ponto, como o presidente acabou de falar, é a tecnologia. Então, assim que nós assumimos a operação assistida junto com a CEDAI, nós implantamos mais de mil pontos de monitoramento em tempo real na cidade para conhecer, de fato, as zonas de baixa pressão, de alta pressão, para remodelar o sistema, para equalizar essa água para todo mundo. Então, isso é feito de maneira macro para conhecer o sistema e, em paralelo, nós temos atuados com obras de pequeno porte, de médio porte e de grande porte, que irão normalizar o abastecimento de toda a região metropolitana do Rio de Janeiro e das cidades do interior também. Então, a Peribé nós monitoramos, assim como a cidade do Rio de Janeiro. Então, exatamente para atacar o principal desafio da concessão, é que a gente investiu muito em tecnologia, em telemetria, em centro de operação integrado. Então, a gente consegue vincular o modelamento hidráulico com a chamada de serviços, criar um mapa dos problemas da cidade em tempo real. E é assim que a gente tem atuado nesses desafios. E qual é a meta para isso? Eu vou sempre perguntar aqui até quando, quando os resultados, quando a gente vai poder ver, qual é a meta? Então, a necessidade é para ontem e a meta, ela é conseguir implementar as melhorias de pequeno prazo agora. Então, no primeiro dia de operação, nós iniciamos mais de 100 obras exatamente para trazer uma nova percepção de serviços para as pessoas que podem ser alcançadas. Mas grandes obras que demandam de licenciamento ambiental ou de grandes intervenções, ela tem que ser o rito de uma obra de infraestrutura. Então, a gente não consegue padronizar uma meta para tudo, mas o serviço vai estar sempre sendo normalizado muito em breve. Nos próximos meses, a cada dia, essas coisas vão acontecendo, apesar do prazo ser dilatado pelo marco da concessão. Mas a gente tem uma intenção clara de fazer isso muito antes. E a geosmina? Vamos ter um verão sem geosmina? Vamos ter um verão sem geosmina. Promessa? Vamos cobrar, hein? Mônica, a gente, retratados todas as condições, as vidas ao longo dos dois últimos anos, que geraram desconforto para a população, a gente pode garantir que, uma vez elas repetidas, nas mesmas condições, nós não lidaremos com elas. Nós estamos adotando uma série de medidas nesse sentido. Quando a gente começou a entrar e trabalhar esse tema, eu digo a gente porque o meu mandato tem seis meses lá frente da CEDAI, algumas ações, evidentemente, justiça seja feita, já vinham sendo adotadas, mas a gente tinha muita dificuldade de traçar métricas para ver o que era eficiente de fato, o que funcionava de fato e o que não funcionava. Porque era um problema recorrente, né? É um problema que, assim, a geosmina é um fenômeno comum em toda parte do mundo e merece enfrentamentos diferentes em alguns lugares. Aqui, no nosso caso, a gente nunca tinha sentido a consequência chata da geosmina, que é o odor e o olfato, o odor e o gosto na água. Então, o que a gente começou a fazer é testes com soluções específicas. Eu vou te falar que eu fui apresentado a pelo menos 15 sortes de solução diferentes com vistas ao combate à geosmina. O que a gente fez é que, num primeiro momento, a gente selecionou tudo que tinha aderência a, ou pelo menos algo que comprovasse eficiência no combate à geosmina, e foram pelo menos sete soluções distintas. Todas as sete a gente adotou, de maneira que, ao final do ano que vem, a gente seguramente terá, por medida exata, essa aqui tem 90% de performance, essa aqui tem 80% de performance, de maneira que esse conjunto de soluções é o exatamente adequado. Há dois de imediato que a gente pode citar, um deles sendo feito parceria com a secretaria, aliás, parceria capitaneada por eles e por nós auxiliados, é a construção de duas unidades de tratamento de rio nos rios que deságuam na bacia do Guandu. A unidade de tratamento de rio, resumidamente falando, evidentemente, para que a gente consiga se expressar, ela tem o condão de tratar antecipadamente, fazer um bypass, buscar água antecipadamente, a formação da geosmina, tratar e jogar num momento depois. Isso, provisoriamente, a partir de janeiro ali, a gente já vai estar funcionando. Uma outra medida que a gente adotou, que está funcionando, já se comprovou funcional, é o bombeamento de água de um local do rio, de um rio mais fresco, mais profundo, com água mais fria, para mais próximo de onde a gente capta a água, onde é gerada a geosmina. Isso faz com que a água baixe em aproximadamente, a gente reduz a temperatura da água, que é um dos grandes alimentadores desse desconforto, em 5, 6 graus. A gente está fazendo isso com mil litros d'água, os primeiros testes por segundo, que se mostraram absolutamente eficientes. Então, agora, nós já dobramos a capacidade, já está, desde domingo passado, o segundo milhar de litros d'água, já temos 2 mil litros d'água, portanto, sendo bombeados, e até o final de dezembro, início na primeira semana de janeiro, a gente vai estar com a terceira perna, portanto, com 3 mil litros de água por segundo sendo bombeado. Muito bom, porque o verão já começou, né? Já começou, começou quente. Pois é. Anselmo, você, como o Leonardo, você é um homem ligado à inovação, novas tecnologias, sempre teve esse perfil, né? O que dessa tua experiência vai ser útil para a operação das águas do Rio? Eu acho que, como o presidente falou, é necessário inovar, o mundo inteiro vive um desafio novo sobre os recursos naturais que são escassos, a água tem se transformado cada dia mais num desafio para a humanidade e trazer inovação, digitalização, tecnologia, inteligência artificial, monitoramento em tempo real, traz para dentro de um setor super tradicional uma nova perspectiva de ação, né? Então, hoje nós conseguimos fazer modelagens em tempo real de como funciona uma determinada operação em caso de crise. Então, tudo isso hoje é possível simular em plataforma e não ter que viver problemas durante a operação. Então, isso tudo é o que é da minha bagagem, da minha formação, que a gente consegue aportar num sistema tão complexo como abastecer 27 cidades no estado do Rio de Janeiro. Você já morou na China, já lidou com muita tecnologia, né? É verdade. Eu participei na minha história da construção da maior linha de transmissão do mundo no Brasil, que traz energia lá do Xingu, aqui no Rio de Janeiro. E a gente olha que os desafios existem para desafiar a humanidade, né? E, novamente, a gente tem esse novo desafio de conseguir levar água para 135 milhões de pessoas no Brasil que não têm água tratada, 110 milhões de pessoas no Brasil que não têm esgoto tratado. Parece um problema medieval que nós estamos enfrentando hoje. Exatamente. É o que eu estava falando, né? E a perspectiva da gente conseguir quase que universalizar isso num prazo tão longo, né? Parece longo, mas, como eu disse, é medieval, né? Pela história toda, se a gente, em cinco anos, conseguir parar de lançar esgoto Brunabé de Guanabara, em cinco anos, o abastecimento universalizado, dez anos, são aquelas com os dados mais distantes, que não teriam rede, que vão chegar. Então, essa curva é exponencial. Quanto mais a cobertura chega, mais difícil é alcançar aquela última residência mais distante. Mas eu acho, de maneira até um pouco diferente, que o que nós vamos fazer no Rio é super desafiador. É uma área ampla, são 10 milhões de pessoas que serão impactadas em cinco anos. Imagina a Baía de Guanabara, afetada em cinco anos, sem nenhum lançamento de esgoto. É um grande desafio, mas isso que nos motiva. Nossa, é um sonho, mas é uma coisa, a gente vai falar daqui a pouco, mas é uma coisa que já virou até quase que uma lenda urbana aqui, isso, né? Porque foram vários, vários, vários programas e nunca que saíram do papel. Leonardo, você já foi secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Exteriores. É? Um cargo com... Bastante nome, né? É. Bastante título. E lá você estimulava, dava preferência aos pequenos fornecedores, aos fornecedores locais, né? Como fazer isso na CEDAI? Bom, primeiro partindo da realidade do Estado aqui, fazendo uma análise diferente, talvez. No Estado a gente trabalhou muito a questão da atração, da valorização dos grandes potenciais em investimento, por acreditar que as grandes amplas, especialmente a partir da produção de gás, eram aquelas que teriam o condão de gerar oportunidades para os pequenos e médios empreendedores. E o trabalho hoje, até que o secretário Vinícius Fará faz, tem feito com bastante empenho, com bastante sucesso, é muito mais focado até nesta relação, já que eu diria que é uma continuidade daqueles primeiros passos, nessa ligação do pequeno com o grande. Quando você estabelece um grande âncora, os pequenos têm oportunidades em volta. A verdade, a lógica melhor na minha cabeça é essa. Bom, na CEDAI, o que a gente está fazendo hoje na remodelagem do nosso negócio é colar 100% das nossas ações no tripé ESG, ou em português ASG, ambiental, social e de governança. Então, para cada ação nossa, a gente procura ter um carimbo de uma ou mais dessas verticais. É muito importante na coisa social, inclusive, a Águas do Rio também, nesse momento, está seguindo um caminho próximo da gente, com bastante sucesso e bastante empenho. A gente tem um programa Replantando Vidas, que é um programa de ressocialização e de inclusão fantástico. É um ganha-ganha para todo mundo. Como é que é? Que programa é esse? Olha, o Replantando Vidas, a gente se socorre em uma parceria com a Fundação Santa Cabrini e com a Vara de Execução Penais e contratamos apenados. O pessoal paga a pena de condenação judicial trabalhando. Recebe lá um determinado dinheiro por isso, evidentemente, mas ele paga, reduz parte da sua pena. Cada três dias trabalhado, ele reduz um dia de pena. Essa turma, para você ter uma ideia, Mônica, esse programa é um programa que dá orgulho de falar sobre ele. A turma que reincide no cometimento de crime que passa por a gente, ela apenas 20% reincide no cometimento de crime. A ordem normal, geral, fora do nosso mundo é o contrário. 80% reincide. Isso, por si só, já denota uma coisa que eu acho que dá muito orgulho para a gente. Uma outra coisa, a gente está replantando com mão de obra dessa turma mais de um milhão de mudas de mata nativa na reconstruição das margens ciliares dos rios que deságuam no nosso guandu, onde a gente capta. E a gente faz isso também com doação de mudas para outros municípios, para mitigação de eventuais condenações ou até ações ajuizadas pelo Ministério Público. A gente dá como compensação e tem feito essa iniciativa por todo o Estado com recursos humanos de apenados. Hoje, a Águas do Rio entra no cenário, a convite nossa... Pois é, isso que eu ia perguntar. Vocês estão na parceria com esse projeto? Que projetos, nesse sentido, vocês têm também? Eu acho que esse projeto da CEDAR é muito inspirador e inspirou a nossa empresa. Então, hoje nós já temos uma parceria com a Fundação Santa Cabrini de recuperação de apenados, que eles nos ajudam na conservação dos nossos ativos, participam dos nossos problemas de capacitação. A nossa ideia é acreditar que o ser humano é capaz de se arrepender e ter um novo começo. A gente tem investido, hoje nós temos 200 pessoas já nesse programa, mas eu acho que ele tem capilaridade e capacidade de se expandir em escala global para 153 cidades que é jeto no Brasil. É muito inspirador o que a CEDAR inaugurou aqui. De fato, tocou o nosso coração, o nosso sentimento. E é incrível. É incrível o resultado de como eles querem trabalhar, de como eles estão dedicados em estudar, do comportamento da disciplina. A gente está muito feliz com o resultado. No próximo bloco, a CEDAR promoveu um concurso para coletar novas soluções para a bacia do Rio Guandu. Qual foi a melhor ideia? E a novela da despoluição da Baía de Guanabara, que o Anselmo está falando aqui toda hora. Será que chega o fim dessa vez? O Gente do Rio volta já! Estamos de volta com o Gente do Rio. Hoje conversando com o Leonardo Soares, presidente da CEDAR, e também com o Anselmo Leal, diretor de Relações Institucionais da empresa Águas do Rio. Leonardo, na quarta-feira, agora, dia 29, teremos o leilão do bloco 3 dos serviços de distribuição de água, coleta e tratamento de esgoto. Esse bloco engloba 21 municípios, incluindo cidades do interior, da Baixada e a zona oeste do Rio de Janeiro. Não é isso? A expectativa do leilão é que ele obtenha o sucesso que obteve o leilão na primeira fase. Mas, da outra vez, só apareceu um interessado e, mesmo assim, retirou a proposta. O que vocês mudaram aí? O que vocês fizeram para despertar o interesse? Bom, primeiro, são, assim, diagnosticando um pouco melhor, né? Essa história, eu acho que merece um ponto de esclarecimento interessante. Quem eu far com muita propriedade, inclusive, é o contor desse processo, indicado pelo governador do Estado, o secretário da Casa Civil, Nicola Missioni, que tem feito isso com o Esmero. Já teve aqui com a gente também no Gente do Rio. Eu tive a oportunidade de acompanhar. Excelente entrevista de todos os três. O leilão, ele, num primeiro momento, tinha cinco cidades, e mais a zona oeste. O problema, diagnosticado por todos, eu acho que isso está pacificado entre quem acompanhou um pouco mais os detalhes técnicos, é que não houve uma desistência, propriamente dito. Os investidores foram para a disputa de quatro blocos. Em um desses blocos, que era o menos atrativo dos quatro, havia apenas um inscrito, no caso, a Egeia, inclusive. A Egeia tinha lá o envelopezinho dela colocado. O que acontece é que a Egeia, com outros disputantes ali na hora, especialmente com relação ao bloco um e ao bloco quatro, eles quase se estapearam para ver quem ganhava. Foi uma sequência que parecia uma final de campeonato no Maracanã. Foi uma sequência de disputa, assim, que eu estava presente, a coisa é tensa. A coisa é tensa. É meio divertida, meio tensa, até eu confesso. E isso fez com que os investidores, naturalmente, fossem ao limite dos seus esforços, que decorrem de investimentos comprometidos anteriormente, até por investidores estrangeiros. Então, o sujeito fala, você pode gastar 100 para comprar os dois blocos. Aí você vai lá e gasta 90 para comprar um bloco. É mais ou menos isso o raciocínio que eu faço. A remodelagem, evidentemente, consegue trazer aperfeiçoamentos, consegue trazer novas soluções, consegue trazer novos enfoques, até porque o Rio de Janeiro é pioneiro nesse processo no Brasil. O Rio de Janeiro largou na frente. O Rio de Janeiro enxergou a necessidade. E aí, como você fala, pô, mas 2033 não está tão longe. Olha, 2033, para a gente, precisa estar longe para caramba. Mas para quem tem que fazer tudo o que tem que fazer, 2033 é uma meta ousada. Não é uma meta simples, não. Para quem passou 200 anos maltratando a natureza e gerando as condições adversas para que a realidade medieval, como você citou, esteja posta hoje no cenário, você, em 10 anos, fazer toda essa modificação, obra de saneamento, quando você faz, é uma coisa que se trata muito de forma leviana, às vezes, por aí. Porque obra de saneamento, você leva, às vezes, dois, três, cinco anos para fazer uma grande estrutura capaz de fazer um saneamento. Então, não é uma coisa de amanhã está bom, amanhã está bom. Infelizmente. E aí, Anselmo? Então, conta para a gente, por que vocês desistiram? Bom, a Egeia, como o presidente falou, participou de todos os lotes, ganhou o lote 1 e o lote 4, depois de um processo bastante concorrido, bastante competitivo, e por disciplina financeira, foi necessário recolher a proposta do bloco 3, aguardar uma reavaliação financeira desse estágio, e a gente está preparado para o próximo certame aí que se avizinha. Pois é, vocês vão participar do próximo? A Egeia se apaixonou pelo Fluminense. A gente vai estar lá no dia 29, certamente. E o que mudou, o que fez o interesse, vocês retomarem o interesse? Como, na verdade, você se prepara para uma disputa com capital, com alinhamento com os investidores, com o time de proposta, e vai para o leilão nessa condição. Quando nós ganhamos os dois blocos, a nossa prudência financeira nos fez recolher, aguardar. Neste momento, nós conseguimos construir uma nova engenharia financeira que nos habilita a participar do leilão, de maneira a vislumbrar eventual êxito lá no dia. Mas, certamente, como o histórico diz que é aquecido, a gente vai participar disso. A gente vai participar de maneira bastante entusiasmada. A gente se apaixonou, como eu disse, a gente se apaixonou por essa missão que a gente recebeu do governo do Estado e que a população do Fluminense tenha nos dado a oportunidade de participar. Leonardo, na sua gestão, a CEDAI participou pela primeira vez do Hackathon, que é o maior evento de startups da América Latina. E vocês promoveram um desafio, que era achar soluções para monitorar e deter a poluição de rios e mananciais. Qual foi a ideia vencedora? O Hack in Rio é uma união de várias racatões ao mesmo tempo. O tema que diz respeito à água tratada para todos, que é o objetivo de desenvolvimento sustentável da ONU nº 6, foi o para o qual a gente foi convidado e se inscreveu. A Vale foi patrocinadora, nós figuramos como convidado, e o apoio da FIGITAL, através do Lúcio também. A gente recebeu o convite da organizadora, da Lindália Junqueira, e fomos lá. Inscrevemos o nosso desafio. O nosso desafio era o seguinte, o sujeito tem estação de tratamento de esgoto dentro de unidades fabris, dentro de grandes condomínios. estações de tratamento de esgoto são grandes consumidoras de energia, grandes consumidoras de água. E num toque de mágica, num apertar de botão, de noite, o sujeito para economizar energia e para economizar água, vai lá e desliga a estação de tratamento de esgoto. Sabe quem me contou isso? O barqueiro lá do canal de Marapendi, ele me falou isso. Falei, gente, mas esse canal, esses condomínios todos, aí eles me falaram isso. Ele falou, não, é porque às vezes eles desligam para... Infelizmente, é uma realidade... Gente, que absurdo, tem fiscalização disso, não, presidente? Pois é, o que acontece, tem fiscalização, aliás, isso advém de uma provocação a nós feita... A gente foi buscar entender os problemas, né? E conversamos com vários atores desse cenário, com o Ministério Público, com a polícia, com os barqueiros, com pescadores do Guandu, e a gente entendeu que esse era um problema, sim, muito bacana de ser atacado, né? E ali o nosso compromisso era buscar o problema, o desafio. E a gente identificou isso como um desafio, porque para a polícia, o próprio delegado da Polícia Ambiental falou comigo determinada vez. Olha, isso é impossível, porque ele até usou uma expressão curiosa, se não tiver dedo de seta, a gente não consegue pegar, né? Se não tiver um dedo de seta, a gente não consegue pegar, porque quando a gente chega lá, o sujeito aperta o botão e liga. E não tem flagrante, a gente não consegue rever. Então, a CEDAI tem que ter informantes. É. Eu diria que essa solução que a gente foi buscar, ela beneficia a CEDAI indiretamente, ela extrapola, porque não é a CEDAI a responsável por essa fiscalização. Mas a gente quer disponibilizar, já que a gente bebe dessa água, entre aspas, já que a gente quer disponibilizar uma água melhor, tudo que no curso, independente se é a responsabilidade nossa ou não, tudo que no curso da captação da água a gente puder fazer para melhorar a qualidade, a gente vai fazer. Até porque diminui custos de tratamento para nós. Então, a solução que se sagrou vencedora foi de uma startup chamada NOA, Smart City. A NOA, ela desenvolveu um sensor que foi eleito a melhor da vertical ODS-6 e a melhor das soluções de todos os outros desafios propostos ao longo do Hackathon. Que legal. E essa startup é de onde? Essa startup é do Rio de Janeiro, formada com pessoas do Rio de Janeiro, cariocas e fluminenses, funciona no Rio de Janeiro, para o Rio de Janeiro, e a solução dela é mentorada por gente nossa da companhia, a gente colocou ao longo da madrugada, isso ocorre de uma sexta, vai de sexta a domingo, a base de, no formato do Hackathon, é pide-se Red Bull e fica acordado até colocar a solução de perto. E muito jovem, né? E muito jovem. Aliás, hoje já é um curioso, isso é uma mestre, isso é muito legal, porque, assim, os jovens estão cada vez mais entendendo e ensinando aos mais velhos que um precisa do outro e conseguindo funcionar junto. Isso, aliás, é uma coisa que a gente tem fomentado bastante, inclusive, dentro da própria atual gestão da CEDAI. Então, eles desenvolveram um sensor de IoT, de internet das coisas, portanto, que roda via a rede Lora e ele consegue detectar e entregar dentro de um dashboard, dentro de uma planilha com um gráfico exato para a gente, a qualidade da água aferida pouco depois dos despejos disso. Portanto, sem a necessidade, remotamente, ele tem como identificar algumas substâncias na qualidade da água que só estão presentes se tiver havendo um despejo pouco antes de onde está localizado o sensor. Isso gera informe automaticamente. A nossa intenção é que a gente possa gerar... Já conseguiram o informante. Já conseguimos o nosso informante. Informante tecnológico. É isso aí. É esse, o raciocínio é perfeito. Vou roubar a tua expressão, se você me permitir. Pois é, já pode botar o nome, X9, informante, no equipamento. Anselmo, você morou na China, trabalhou na China, a economia que mais cresce no mundo, com mais tecnologia, mais inovação. O que você trouxe de lá para a gente? Acho que o que a gente pode aprender muito da cultura chinesa é o planejamento. Então, quando a gente fala que é necessário tomar uma atitude para mudar uma condição medieval, é necessário um plano factível, crível, como o marco do saneamento parece longo, mas é super desafiador quando a gente fala sobre obras. Criar um planejamento e persegui-lo até a exaustão como meta, sem se desviar no meio da trajetória, acho que é grande característica, sobretudo, da China. E é por isso que eles fazem essas transformações de tempos em tempos. Aquele plano quinquenal deles é seguido à risca. E vocês olham como, nos últimos 72 anos, a China saiu da ultramiséria e hoje é um grande exportador de tecnologia. Essa disciplina no planejamento, metas factíveis e perseguição bastante focada, eu acho que é grande aprendizado que eu tive nessa minha imersão, nessa cultura que é tão incrível. Eu sou um fã da China. Tudo que não aconteceu nos vários programas de despoluição da Baía de Guanabara, né? Eu acho que deve ter os 30 anos da China se desenvolvendo, deve ter os 30 anos ou mais esses programas de despoluição da Baía de Guanabara que nunca acontecem, nunca são efetivos, né? Por que a gente, a população, deve acreditar que dessa vez vai? Eu acho que o primeiro ponto é que hoje existe esse programa macro, existe um contrato de concessão que o concessionário pagou 15 bilhões de reais para ganhar e que se ele não cumprir as metas, ele perde o contrato. Adicionado à outorga que foi paga, mais 19 bilhões de reais serão investidos, 39 bilhões de reais ao longo de uma concessão. É bastante recurso financeiro para fazer essa atividade. E metas contratuais, medidas por uma agência regulatória, e a gente, então agora está escrito como que se faz, independente do momento político, essas metas permanecem. É uma concessão de serviço público de 35 anos. Nós agora temos sim um contrato com 35 anos de planejamento que vai ser medido ano a ano a sua execução. Isso traz para essa história uma nova maneira de gerir como ela vai se desencadear. Eu acho que essa é a grande inovação dessa nossa nova discussão de um tema tão antigo. Se me permitir acrescentar, esse é um ponto nodal que ele colocou, né? Tem dinheiro na mesa, o empresário botou, o investidor colocou dinheiro na mesa. O investidor não quer perder o dinheiro. Do outro lado, o que eu gostaria de chamar a atenção, parece que o Estado aprendeu com os erros cometidos no passado e não está repetindo o mesmo erro. A modelagem feita atualmente e colocada pelo governador Cláudio Castro, ela é muito inteligente sob o ponto de vista de, olha, você coloca o dinheiro, assume o risco e entrega o compromisso. Não é o Estado tomando um financiamento para depois fazer uma obra para saber se vai dar certo ou não. Então, eu acho que isso, eu acho que é o... É, mas historicamente o Estado, ele não é um bom fiscal, né? Pelo menos, não estou falando, estou dizendo agora, mas historicamente acontece isso, né? Anselmo, como que a população pode acompanhar esse trabalho? Bom, acho que... E ver? Acho que são duas discussões, assim, a gente tem uma política de comunicação bastante transparente, nos próximos dias a gente vai publicar um hot site para monitorar a população, para que elas saibam a evolução daquelas 100 obras que nós prometemos, e a gente sempre vai atualizar isso. E vai poder acompanhar pela internet. Existe todo um conjunto de outros atores que monitoram esse assunto, então o Ministério Público tem um grupo de trabalho da escassez hídrica, que tem acompanhado a temática de esgoto, A sociedade civil organizada hoje olha para a temática do saneamento como um dos principais pilares da Agenda 2030, né? Então, nós temos até 2030, o mundo está discutindo 2030 sobre quais são os passos para que a gente resolva problemas estruturantes da humanidade que vai garantir a nossa vida nesse planeta. Então, hoje nós temos uma ambiência de regulação que vai muito além de um agente regulador, tem uma agência forte no Estado independente que vai acompanhar isso, e toda uma sociedade que não aceita mais essa discussão. É impossível a gente não trazer esse tema para a mesa e achar que a população não vai se importar. Eu acho que hoje a população é bastante informada e o usuário, quando ele recebe lá na casa dele o serviço de água, ele sabe que tudo aquilo depende do futuro da nossa humanidade. Historicamente, de fato, o Estado é um péssimo fiscal. E é justamente nisso que o Estado, desta vez, acertou, na minha opinião, com bastante firmeza. Porque ele mantém, evidentemente, as responsabilidades de fiscal dele, Estado, mas, assim, a responsabilidade pelo dinheiro investido deixa de ser dele, Estado, e do ao investidor. A meta está no investidor. Então, o investidor coloca o dinheiro na frente. Se não der certo, perde o dinheiro investido. Então, essa responsabilidade é como se ela tivesse sido dividida com o investidor. Eu acho que isso é um acerto muito grande e isso nos alimenta a expectativa de que, de fato, isso vai acontecer. Torcemos para isso, porque realmente... E trabalhamos também. Torcemos e trabalhamos. Vocês trabalham, a gente torce. Agora, falar da Baía de Guanabara, tirar o esgoto in natura que é lançado na Bahia, é uma voz que a nossa empresa vai fazer. Mas, para reconstruir o amor pela Baía de Guanabara, a gente precisa de um coral. Esse coral não é só o saneamento, é como as pessoas vão conviver com o lixo urbano. Não pode mais jogar o sofá, não pode mais invadir. Então, a gente tem um papel importante e que a gente vai trabalhar bastante para que nada relacionado ao esgoto chegue na Bahia, mas é necessário que esse tipo de discussão que você fez agora se perenize. Nós precisamos falar sobre o nosso ambiente, sobre a casa que nós moramos. Eu acho que um dos programas, inclusive que o presidente também adiantou aqui com a gente, de vocês, eu acho que é muito importante nisso, que é o uso ou a parceria com os agentes locais procurar, contratar pessoas que são da comunidade, que são do local, para trabalhar com vocês. Fala um pouco sobre esse problema. Nós tivemos uma experiência incrível aqui no Rio de Janeiro. Nós conhecemos mais de 140 mil pessoas de comunidades que queriam trabalhar na nossa empresa. Dois terços da nossa força de trabalho moram em comunidade, conhecem o que a gente faz, então ele chega em casa, ele conta para a esposa dele, para a filhinha dele, ou a mãe conta para o filho como é que é o trabalho dele, de como é importante para a perenidade do mundo o trabalho que eles fazem. Além desse programa de contratação de pessoas de comunidades, nós temos um programa Afluentes, que fala com todas as lideranças de todos os bairros, das 124 bairros da cidade do Rio de Janeiro, nas 508 comunidades que nós atuamos. Como é que é esse programa Afluentes? Nós temos um time bem amplo de assistentes sociais que visitam esses territórios, conhecem as lideranças, e a liderança não é só o líder do bairro ou o líder da associação, é todo mundo que tem uma rede de relacionamento que consiga influenciar. Colocamos eles em grupos, explicamos qual é o papel do saneamento, como e quando nós vamos ter cada ação no seu bairro, então quando que a gente vai consertar a rede de água de tal lugar, quando que tal rede de esgoto vai funcionar, isso de antemão. Explicamos a importância da manutenção do lixo no lugar adequado para que ele não caia na galeria, aquele esgoto não seja aquele que vai vazar na porta da sua casa, que vai levar a doença para a sua família. Hoje nós temos mais de 2.700 líderes mapeados, já em contato direto, em grupos de WhatsApp, que nós trocamos informação constante, reuniões frequentes com pautas propositivas. Além disso, nós temos um programa que em breve vai entrar na cidade do Rio de Janeiro em todas as 27 décadas, que é o Saúde Nota 10. O programa Saúde Nota 10 é um programa que nós entramos nas escolas, então imagina que a cidade do Rio de Janeiro tem 650 mil crianças em escolas. Imagina o poder de ensinar as crianças sobre o consumo consciente, sobre a preservação do meio ambiente. Eu vou dar um exemplo, a minha filha assistiu na escola uma aula, que a professora explicava que o canudinho entrou no nariz da tartaruga e ela sofria com isso. Minha filha proibiu o canudo na minha casa, não existe mais canudo na minha casa. Então imagina... Sua filha proibiu, é ótimo. Quantos anos ela tem? Ela tem oito aninhos e ela entendeu uma mensagem que era tão óbvia para os adultos e a gente não teve tempo de pensar. Então, um processo de educação, de comunicação com a população, é o que vai criar esse grande coral, contratando pessoas da comunidade para explicar onde moram, esse grande coral que vai limpar a Baía de Guanabara. E vocês já estão começando a operar isso? Sim, certamente. Desde o primeiro dia. Nós iniciamos a mobilização dos líderes comunitários dia 15 de outubro, antes da entrada em função. Nós queríamos nos apresentar e pedir licença para entrar na casa das pessoas. No próximo bloco, o Rio adotou um paulistano, com ascendência japonesa, que acorda todo dia às quatro e meia da manhã para pedalar. Falei isso com meu marido, ele falou, esse cara não é normal, não. E um executivo que é tricolor doente, e costuma citar Guimarães Rosa e Milô Fernandes em seus discursos. Fique aí para saber mais sobre esses caras. O Gente do Rio volta já! Estamos de volta com o Gente do Rio. Hoje conversando com o presidente da CEDAI, Leonardo Soares, e com o diretor de Relações Institucionais da Águas do Rio, Anselmo Leal. Leonardo, você na prefeitura ficou à frente do Fomenta Rio e criou uma incubadora para cuidar de 144 startups. Quais foram os bons frutos dessa iniciativa? Na verdade, a gente fez um projeto em duas etapas. O primeiro a gente fez em parceria com o Alexandre Kahneman, que é CEO do Centro de Operações do Rio de Janeiro, e a gente passou a incubar startups e acelerar startups com mentoria e dar a mão de obra qualificada da prefeitura dentro do Centro de Operações. De maneira que eles conseguiam prototipar e testar soluções para saber se elas se colocariam ou não no futuro, se teriam capacidade financeira de se colocar no mercado. Esse programa se chamava Desafio Core, Smart City e Smart People. Ele agora permanece, o Desafio Core ainda é um programa que está se repetindo. Mas como vocês fizeram na CEDAI, tinha algum foco, algum objetivo, a solução de algum problema específico ou era geral? No caso, era assim, qualquer aceleração, qualquer incubação de startup, ela nasce de um desafio proposto. Desafio é um problema que você tem e que até a condução e a identificação do problema é uma etapa muito importante, porque você tem que identificar e revelar o problema, e não uma sugestão para o problema. Porque caso você faça isso, você acaba tolindo aqueles que buscam ou direcionando aqueles que buscam soluções para aquilo para um foco que pode ser um foco isolado ou não a única solução possível, ou não a melhor solução. Aquilo funcionou como um embrião para um programa maior, que era o que a gente chamava de Labigove, agora está sendo remodelado pela atual gestão da Prefeitura Municipal, mas me parece até guardando o lugar, guardando algumas características semelhantes. É um programa que tem tudo a ver com o Rio de Janeiro, que reúne hoje a maior quantidade, a maior concentração de mestres e doutores de toda a América Latina é no Rio de Janeiro. A gente tem universidades, academias, centros tecnológicos, a gente tem aqui o Parque Tecnológico da UFRJ, a Gênesis da PUC, o INT, enfim, em Petrópolis, o Santos Dumont, que é o maior computador da América, enfim, a gente tem aqui uma quantidade de recursos, tanto humanos quanto tecnológicos, para ser um berço nacional de tecnologia e de inovação. E lá o nosso objetivo era justamente criar esse ambiente dentro de uma faixa de domínio delimitada no âmbito do porto, que reunia as condições bastante para tanto. Propusemos até na oportunidade a lei municipal de inovação, uma lei também que delimitava como um living lab, ou, portanto, lugar destinado a testar soluções no âmbito do porto. E essas coisas foram endereçadas aí. O desafio CORE complementado e o Lago Gove teve seus primeiros passos dados. Então, agora a gente está na torcida aí para que a atual gestão tenha sucesso na continuidade desses programas e na adaptação. O importante é que estão empenhados em continuar, porque o mal de muitos projetos públicos é esse. Entra outra gestão, corta e não continua. É. Eu acho que o compromisso de quem está na administração pública nunca pode ser com um erro. O compromisso de quem está na administração pública tem que ser com o seu cliente, que é a população. Isso é uma coisa que a gente vai passar para o governante A, B, C e D, mas a gente nunca pode deixar de ter essa percepção de que do outro lado da mesa está... Estamos eu, está você, estão nossos filhos, nossos parentes, nossos amigos. Então, a gente não pode nunca perder isso do norte. É verdade. Anselmo, você é um paulistano com ascendência japonesa que já morou na China e escolheu o Rio para parar. Já pode ganhar o título de cidadão carioca? Adoraria. O meu sonho é ganhar esse título de cidadão carioca. Me apaixonei pela cidade, na polícia... Mas por quê? O que você fez? Por que você merece esse título? Puxa, o merecimento a gente tem que apurar. Fala biscoito. Biscoito. Tá bom. Já está... Estou perseguindo a trilha. Mas desde que eu mudei com a minha família para cá em 2016, a gente conheceu a cidade, a maneira com que a Carioca nos recebeu e as belezas naturais, a cultura, a disponibilidade de informação, a história que tem nesse lugar é uma coisa incrível, né? A gente se apaixonou pelo Rio de Janeiro. Minha filha já pede biscoito também. Meu filho pede biscoito. Eu acho que isso é uma coisa incrível. A gente se apaixonou. Leonardo, você, quando secretário de desenvolvimento, mergulhou na questão do óleo e gás também, né? Sim. Foi um estudioso, um entusiasta desse tema. Quando que o Rio de Janeiro, a economia do Rio de Janeiro vai parar de oscilar de acordo com o barril do petróleo? Olha, essa pergunta não é das mais fáceis, não. Os royalties para o Rio de Janeiro significam muito. E assim, o Rio de Janeiro tem uma característica peculiar por conta de tecido. Tem duas características, assim, são ruins para o Rio de Janeiro. Por conta de tecido capital, por conta de ter aqui uma série de estatais ao longo do tempo, a folha de aposentados do Rio de Janeiro é disparadamente maior do que em qualquer lugar do país. E hoje são os royalties fortemente que ajudam o Estado a pagar essa folha. Mas o sentimento que eu tenho é que a arrecadação tem, sim, aumentado bastante. A maior parte dos municípios no Rio de Janeiro vive de repasse, né? Então, a arrecadação do Estado, naturalmente, tem que impactar na arrecadação dos municípios. Alguns municípios que vivem, que têm uma importância um pouco maior de serviços, eu acredito que os serviços ainda não tenham sido, o ISS, né? Que compõe um pedaço expressivo da arrecadação de alguns municípios, os serviços ainda não tenham sido suficientemente reativados para gerar esse consequente impacto. Você foi consultor da Associação de Municípios para esse fim de royalties dos produtores. Que conselhos você deu e eles seguiram seus conselhos, eles ouviram? Alguns sim, outros não, né? Na verdade, a gente trabalhou muito em cima de uma sistemática. Quando chegou ali, eu não me lembro exatamente o ano, mas perto de 2014, os municípios sofreram um baque muito grande, os municípios muito dependentes de repasse, como eu falei, sofreram um baque muito grande. O barril do petróleo, né? O valor do petróleo é calculado em cima de um tripé, que é preço, câmbio e produção. Então, a gente tinha ali um câmbio que não estava alto, a gente tinha uma produção ali em função de 10 anos sem leilão, razoavelmente estagnada, poços maduros esgotando suas produções. E a gente tinha ali também um decréscimo brutal naquele momento verificado no valor do Brent, no valor do barril do petróleo, que já tinha significado, já tinha valido cerca de 120 dólares. Naquela oportunidade, chegou a baixar de 30 dólares. Então, isso fazia com que determinados municípios tivessem seus planejamentos orçamentais frustrados em, às vezes, mais de 50%. E boa parte desses municípios gastam muito mais do que isso, com pagamento de folha tão só. Isso significa dizer que tinha menos para arrecadar do que previsão para gastar. O que a gente propôs naquela época foi, em função da regência da matéria se dar em âmbito de resolução do Senado Federal, foi propor uma sistemática que futuramente foi aprovada, e aí o nosso serviço mais ou menos se esgotou, então eu posso dizer que ele deu certo, era de alterar algumas resoluções do Senado com vistas a poder viabilizar que esses municípios fizessem algumas operações estruturadas, amortizadas ao longo de muito tempo para não gerar prejuízos e impactos relevantes nas administrações seguintes e futuras, para que eles pudessem, então, levantar dinheiros e cobrir um pouco aquele buraco daquela deficiência de caixa que eles tinham naquele momento. Anselmo, nós estamos no último programa nosso de 2021. Qual é a principal meta, principal objetivo da Águas do Rio para 22? Levar água para todo mundo. O nosso principal desafio neste momento é regularizar o abastecimento para todo cidadão fluminense. Eu acho que para isso... O basicão, né? Ter água é bastante importante para todo mundo, né? Então, por isso que a gente estimula que a população conheça os nossos canais. Como falar com a gente? É importante a gente conhecer a percepção da população. Então, nós temos lá o 0800-195-095. Ele também é canal de WhatsApp, as pessoas podem se comunicar com a gente por WhatsApp. Isso é muito facilito também. Além do nosso aplicativo, que é o Águas App. Então, o grande insumo para o nosso trabalho, para o nosso planejamento, é a população falar com a gente. Manda mensagem em duas horas da manhã. Nós temos um saque 24 horas por dia disponível para a população. Viu um vazamento? Avisa. É igual a você, né? A gente trabalha bastante. E você, Leonardo? Meta da CEDAI para 22. 22 que é semana que vem. É fazer com que o Anselmo tenha condição de levar água para todo mundo. Muito bem. Então, agora vamos para o nosso ping-pong final, para saber um pouquinho sobre vocês aí como pessoa física. Como é que é? CPF, não CNPJ. Perfeito. Time de futebol? São Paulo. São Paulo? Em São Paulo, é o tricolor paulista. Aqui é o fluminense, né? Não poderia ser diferente. Aqui é o fluminense, em São Paulo é o fluminense também. Tem escola de samba? Não vem negócio de nenê? Não, agora eu tenho. É a mangueira. A gente aprendeu, a gente está trabalhando muito lá na mangueira. Eu peguei uma paixão para aquele lugar, para aquela escola. É muito interessante. Já foi no samba, agora após pandemia, feijoada da mangueira? Já fui assistir a feijoada, agora estou me preparando para Sapucaí. Espero que tenha. Portela. Lugar mais bonito do Rio? Ah, eu acho o Cristo Redentor. É, Terro do Flamengo. Mar ou montanha, para relaxar? Mar. Montanha. Um ídolo? Ah, acho meu pai. O pai foi uma grande inspiração, certamente. Vou copiar dele. Meu pai, de fato, é um inspirador em todos os sentidos. Um sonho? Ah, eu emancipar meus filhos, eu acho que é o meu grande sonho. Que eles toquem a vida deles e sejam felizes no que eles quiserem ser. Transformar a Cedai na maior referência de águas do mundo. Uma superstição? Puxa, eu não sou muito supersticioso, não. Eu não gosto de escada, não gosto muito de passar debaixo de escada, não gosto do número 13, mas não tenho muita superstição, não. Não tem superstição, não gosto do número 13, chinelo no vestibular. Chinelo de uma vez, se jamais. Mas não tenho superstição, não, imagina. Eu não gosto de passar na frente das laranjeiras em dia de jogo do Fluminense. Pé frio, é? Não, só não gosto. Não sei nem se é bom ou se é ruim, eu acho que eu nunca passei. Não passo uma semana sem... Ah, sem fazer exercício. Sem fazer almoço com os amigos. Um grande perrengue que já passou. Pô, meu perrengue é um mico, né? Eu queria assistir o parto do meu filho quando ele nasceu, e aí fui lá na sala de parto. Aí eu começo a passar mal. Eu quase desmaio na sala de parto. E os médicos, em vez de cuidar da parte da minha esposa, tiveram que me acudir lá na sala de parto. Um perrengue, uma tristeza, uma perda de um amigo e irmão. Maior orgulho? Ah, recentemente minha esposa venceu uma jornada difícil, conseguiu se graduar, eu fiquei extremamente orgulhoso dela. Que bacana, graduou em quem? Ela é administradora de empresa. Ah, meus três filhos, são maravilhosos. Água engarrafada ou da bica? Da bica, certamente. Água boa, água da Cedai. Promessa de ano novo? Ah, promessa de ano novo é resolver o prende abastecimento. Não, promessa pessoal de ano novo. Mas essa é minha causa de vida, essa é minha promessa pessoal. Fazer com que ele viabilize a promessa dele. Olha, o papo foi ótimo. Muito obrigada pela participação de vocês. Anselmo Leal, diretor de relações institucionais da Águas do Rio. Hoje não está saindo institucional. Muito obrigada, Leonardo Soares. Muito obrigada. Presidente da Cedai, o papo foi ótimo. O Gente do Rio fica por aqui. Mas na semana que vem tem mais. Um bom ano novo para vocês. Um beijo.